Raposa vai tomar conta do galinheiro, achando que a raposa vai cuidar das galinhas, ela vai comer as galinhas, é o que está acontecendo com orçamento secreto na Câmara dos Deputados, que é a maior bandidagem já feita em 200 anos de República. Senhor presidente, esse vídeo que o Lula... Quer dizer, eu falei para você que sempre quando você escuta o Lula falar, você tem que fazer o quê? O Lula está fazendo uma autocrítica. Olha, a raposa vai tomar conta do galinheiro. E vai despenar as galinhas. O Lula está despenando os petistas tudo que votou para ele, coitadinho. O problema é que o cara que votou para o Lula, que está se lascando agora, a gente até entende, o problema é que tem muita gente que não votou no Lula e está se lascando também, porque esse bando de jumento votou nele. E aí você vê, ele dizendo que foi a maior roubaleira em 200 anos. Aí ele acabou de fazer a mesma coisa. Se passasse um furacão nesse país e tivesse destruído. Ou seja, só para a gente ter ideia da desgraça que esse país foi submetido, dos 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid, 300 milhões morreram por culpa de um governo negacionista que não tem a menor sensibilidade de respeitar a ciência, a medicina e respeitar o povo que precisava tomar vacina. 700 milhões de pessoas, meu Deus do céu. Como é que está os petistas na live aí? Está bem? Está bem? Então, o Lula que está... E ele disse, né? Que o Lula disse que tem que estar com um problema na cabeça do fêmur, né? Eu falei, problema na cabeça... Eu falo para você, você tem que olhar para o Lula e as coisas que o Lula fala é uma autocrítica, tá? Tudo que o Lula fala é autocrítica, né? Quando o Lula chama alguém de bandido, ele está sendo uma autocrítica. É autocrítica. Você tem que entender isso, cara. É uma autocrítica. Aí, o Lula... Eu lembro que eu falei para vocês, o Lula contou esse monte de mentira e no mesmo dia foi o dia que o Lula disse que lá o general Cid, ele tinha uma mansão supostamente de 8 milhões e que aquilo era mansão do Bolsonaro. Eu falei, meu Deus, o cara que supostamente está lutando contra a fake news é o criador. Eu já falei para você que o pai da mentira é o diabo. Se o pai da mentira é o diabo, como a Bíblia diz, então o Lula é o avô da mentira. Ele é o avô da mentira. Porque vai mentir assim lá no quinto dos infernos. Mas é um mentiroso profissional. Entendeu? Ele cria número de cabeça, né? Esse número aqui é aquela coisa. O Lula falou. Ele é um mentiroso, confesso. Ele é mentiroso e ele diz que é mentiroso e diz que sempre mentiu. Ele inventa número. Ele pega número assim e joga, entendeu? Joga o número. 700 milhões. Aí eu falei para você, mas o Bolsonaro não pode deixar isso barato. Você estava na live, você lembra. E o presidente Bolsonaro não deixou barato. Isso aí é muito bom que o presidente Bolsonaro tenha feito. O presidente Bolsonaro fez esse vídeo aqui falando exatamente sobre isso. 12 de maio. Na próxima semana, entrarei com duas ações contra Luiz Inácio Lula da Silva. Uma criminal e uma civil. Primeiro, ele diz que das 700 milhões de mortes no Brasil, 300 milhões, a responsabilidade é minha. Bem, são números absurdos, mas que atingem a minha honra. A outra, diz que eu tenho nos Estados Unidos uma mansão de 8 milhões de dólares em nome de um assessor meu. São absurdos. Ele não pode continuar falando mentiras à vontade, não ser incomodado por praticamente ninguém. Nós faremos a nossa parte e tenho certeza que a justiça fará a sua. Boa noite a todos. Uma pessoa... Muito bem, presidente Bolsonaro, né? A pessoa fala assim, mas Fábio, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer sim. O problema é que ninguém pode ser preso por contar mentira, né? Quem está prendendo as pessoas aí é o Alexandre de Moraes, né? Uma ditadura... Porque nós vivemos como numa ditadura. Mas as pessoas que falam mentiras assim têm que ser processadas, né? Processadas. E se for uma difamação, ele tem que pagar por isso. É só isso que acontece. Então ele vai processar o Lula. O Lula, que difamou o presidente Bolsonaro, ele perde, tem que perder. Não quer dizer que o Lula vai ser preso, vai ser caçado, nada disso. Tem que ser processado e como a gente faz. É bem simples assim. Mas a mentira está do lado deles. Eles são os mentirosos. E isso é fato. E também, já que a gente está naquele vale a pena ver de novo, olha quem apareceu, rapaz. Eles dizem, aquele ditado diz que quem está vivo sempre aparece, né? Olha quem apareceu. Olha aqui. Vai ver se eu financei, deputado. Se eu empoderei, deputado. Nós fizemos o oposto. Nós asfixiamos essas práticas. Não tinha emenda no Ceará. Todos participavam de tudo, como é legítimo. Sabe? Mas manda fazer uma emenda superfaturada em 700%, 600% e tirar a Codevás para fazer um investimento no Amapá. Você é da revista Carta Capital. Tenha paciência. Eu estou dizendo aqui de novo. Eu estou dizendo que a Codevás, companhia do desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, está fazendo investimento superfaturado no Amapá. Neste governo. Ih, caramba! Neste governo. Por quê? Porque a direção e as práticas que estão lá são os mesmos. É por lá que se esvai o orçamento secreto. E como é que nós vamos fazer? Deu certo isso? É uma pergunta simples. Caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que o Lula foi inocentado? Ele não foi inocentado? O Lula teve direito à presunção de inocência restaurada. É diferente de ser inocentado num julgamento. Por quê? Porque o processo devido legal ele nunca teve e eu denunciei na primeira hora. Eu me propus a omiziar o Lula junto com a comissão de juristas se... Olha o Ciro falando que o Lula não foi inocentado, hein? Olha aí. Olha o Ciro falando do Lula aí, hein? O Ciro volta, né? O Ciro vale a pena ver de novo, né? Você sabe muito bem que o Ciro é um falso, né? É um falso, entendeu? É aquela... Mas é aquela coisa que a gente fala. Quando eles começarem a bater neles, a gente come pipoca e assiste. Deixa bater um no outro. Porque isso aqui é tudo farinha da mesma linha. Isso aqui é tudo pacote do mesmo biscoito. Esse biscoito sai do mesmo pacote. Isso aí é só... É só lero-lero. É o mesmo biscoito, o mesmo pacote. Sai essas coisas todas aí. Mas enquanto um está falando do outro, a gente bota aqui. Que sai na porrada. Que seja um nocaute duplo. Ele fosse ilegalmente preso. Porque eu sabia o que estava acontecendo. Então ninguém me confunda. Eu vou terminar aqui, porque isso é criticamente irrelevante. Se não, fica assim. O Bolsonaro fazia o orçamento secreto e isso era uma abominação. O Lula fazia pragmatismo político. Onde nós estamos ensinando para os jovens brasileiros? O Bolsonaro era criticado todo dia por causa do orçamento secreto, que é o orçamento secreto. Rapaz, não passava um dia sem vir um jumento aqui na live dizer fala do orçamento secreto aí. Fala do orçamento secreto. Fala do orçamento secreto. Fala do orçamento secreto. Fala do orçamento secreto. E agora? Lula. Nove bilhões de orçamento secreto. Só na calada na noite. Cadê os jumentos da live? Cadê? Tem alguém aí? Quer dizer, o Bolsonaro... Não, não pode. Que orçamento secreto é a coisa pior da história do universo, da coisa mundial. que isso era ruim. O Lula, orçamento... Já viu aquele desenho do pica-pau? O cara me amarrava no pica-pau. O pica-pau, ele tem um que ele está passando pano. O pica-pau ficava passando pano. Eu falei, parece petista falando de orçamento secreto. Fala de orçamento secreto aí. Passando e limpando o pano. Porque não adianta, mano. É o que eu estou falando. O problema é que eles não têm coerência. O problema é que não são críticas. Não é crítica. Eles não se importam com roubo. Não se importam com corrupção. Não se importam com bandidagem. O que eles se importam é narrativa. Quem é que está fazendo tem que ser atacado. É isso que eles se importam. Vamos lá. Sabe, o Bolsonaro... Aí o Banco Central, tu me disse. Ora, o Banco Central... Você conhece o Estatuto da Autonomia do Banco Central do Brasil? Sabe que dia foi votado? Foi votado numa votação virtual, que é ilegal, em plena pandemia, sem discussão com ninguém. Um minuto só. Cadê a representação pela inconstitucionalidade dessa lei? Que o governo, com a força e a liderança que tem, como conseguiu eliminar do Gilmar Mendes para tirar o Bolsa Família da... O Lula nunca quis mudar. Não tem compromisso com a mudança do Brasil. É o responsável pelo reacionarismo dominante hoje no Brasil. Porque ganha com isso. Agora, mantido o Estatuto. Mantido o Estatuto da Independência e da Autonomia do Banco Central, está escrito lá. Eu sou advogado. Lei complementar número 179, se a memória não me falha, artigo 5º, inciso 4º. Confere aí no Google. Diz lá, cabe ao Presidente da República demitir o Presidente e a direção do Banco Central, caso ele não cumpra as metas que cumpriu. O Banco Central brasileiro não cumpriu a meta de inflação do ano passado, não cumpriu a dona atrasada, a razão de direito. E, de fato, está dada para a demissão. Por que não tenta? Porque diz, esta demissão tem que ser provocada pelo Conselho Monetário Nacional. Quem é o Conselho Monetário Nacional? É o governo, Sérgio Lírio. É o ministro da Fazenda completamente entregue à banqueirada, que está indicando um banqueiro para a direção nova do Banco Central. Chama Galípoli. Estão indicando um banqueiro para o Banco Central enquanto faz um budismo de si mesmo. É a denúncia como se fosse uma... Estão indicando um banqueiro para o Banco Central. Lembra que o Lula disse que é o pai dos pobres? Cara, no governo Lula, quem fez muito dinheiro foram os banqueiros. Entendeu? O banqueiro ficou rio pra caramba. E o pobre continua pobre, mas o pobre continua pobre pensando que não ia ser pobre. O pobre continua morando na mesma casa, na mesma miséria, na mesma pobreza, dizendo que Lula tirou ele na pobreza. Mano, você continua pobre, cara. O Lula foi 16 anos quase de governo petista. Entendeu? O Lula acabou com o Brasil. Mas não, continua. O budismo é de si mesmo. Eu disse na campanha que eu ia demitir o cara. E estava demitido. Não ficava um dia sequer. Por quê? Porque a lei me permite fazer isso. E aí o Senado não vai atender? A conferir. Manda o Lula demitir e vê se o Senado não aceita. Ele não vai nomear o advogado dele ministro do Supremo? Uh! Pra isso tem força política. Uh! Pra conseguir maioria. Nomear o advogado pessoal dele pro Supremo Tribunal Federal. Percebe? Se nós quisermos ensinar a degradação de costumes, de valores, de moralidade, de decência ao nosso povo, façam isso, mas me deixem fora. Uau! O Ciro! O Ciro, o capitão. O Ciro tá aí, ó. O Ciro rasgou o Lula. Mais uma vez, né? Porque uma coisa é quando nós falamos a verdade, nós mostramos a verdade, porque aí eles dizem não, esse cara é um conservador e ele vai falar tudo de mal do Lula. Aí você pega um esquerdista que é um biscoito do mesmo pacote e fala aí, para aí, ó. Tá aí, um petista falando de um petista. É a mesma coisa. Fala aí. E agora? Ele vai dizer que o Ciro é de direita? Vai dizer que o Ciro é conservador? Não. Você simplesmente caiu na negativa de que Lula é algo que presta. E não presta, né? O Lula não presta. E é esse que as pessoas não querem entender isso. Aqui, já que a gente tá falando de vale a pena ver de novo, essa aqui, ó. E você tá colocando a raposa pra tomar conta do galinheiro achando que a raposa vai cuidar das galinhas. Ela vai comer... Peraí, 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 peraí. Que caramba que eu fiz aqui? Peraí. Peraí que deu troço. Peraí, aí, peraí. Peraí. Aí... raposa pra tomar conta do galinheiro achando que a raposa vai cuidar das galinhas. Ela vai comer as galinhas. É o que está acontecendo com orçamento secreto na Câmara dos Deputados que é a maior bandidagem já feita em 200 anos de república. Seu presidente, esse vídeo que o Lula... Quer dizer, eu falei pra você que sempre quando você escuta o Lula falar você tem que fazer o quê? O Lula tá fazendo uma autocrítica. A raposa vai tomar conta do galinheiro. E vai despenar as galinhas. O Lula tá despenando os petistas tudo que votou pra ele. Coitadinho. O problema é que o cara que votou pro Lula que tá se lascando agora a gente até entende. O problema é que tem muita gente que não votou no Lula e tá se lascando também porque esse bando de jumento votou nele. E aí você vê ele dizendo que foi a maior roubaleira em 200 anos. Aí ele acabou de fazer a mesma coisa. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos a 300 mil. Não sei se você sabe disso mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa que é esse canal a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar e compartilhando se inscrevendo dando o seu joinha deixando um bom comentário também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço. um abraço. Vamos lá.